No campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. A torcida já se esparram. A bola está em jogo. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o que ele faz, é jogador sempre importante para qualquer equipe. Olha a bola! Vai fazer o gol! Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. O Shailon é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. A gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com o cara como esse para conseguir a jogar. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Lançamento por entre a defesa. Scarpa procurou alguém ali na frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Botou para correr. E a defesa levou a melhor na jogada. Meteu a bola para frente. Chegou bem e recuperou a bola. Chutou! Gol! O Atlético Mineiro acorda na partida. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Agora é a batida! Escarpa bateu muito curto no escanteio. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá na frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente, porque o time está fazendo muito bem. Decidiu jogar pela ponta. Olha o chute! Foi um bom chute. Passou bem perto. O que ficou com a bola na tentativa da enfiada. Vem a batida! Gol! E eles recuperam a liderança. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito em Belo Horizonte. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Está terminado o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Três gols no primeiro tempo. O placar é de 2 a 1. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, mas perdeu. Apareceu bem na hora. Campeão. Luiz Fernando. A batida pro gol! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! É fato que a defesa do adversário apisou na bola, mas ele fez uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Luiz Fernando! Luiz Fernando! Defendeu de novo! O Atlético Mineiro acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Corrido de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Mandou a bomba! Mandou mal! Uma aula, uma palestra de contra-gosta. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Luiz Fernando! E o time parte em contra-ataque. Campeão! Vem o passe! O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. O Atlético Mineiro colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Davidson! Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, mora, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele tem tanto espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Uma estratégia. Nem sempre dá certo. O seu goleiro deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Jorginho! Conduziu a bola. Jorginho! Gol! Agora o time está na frente. Falta um pontinho para acabar. Um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Agora sim. Parece tudo sob controle. Lá vem a bomba. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Marcara segue. Fim de partida. Os atletas vão caro a camisa para conquistarem a vitória. A torcida a reconhece e aplaude. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é um paralelo. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. A gente volta assim que o cara com 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 o cara. A gente volta assim que o cara com 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 o cara. A gente volta assim que o cara com o cara com o cara com o cara com o cara. A gente volta assim que o cara com o cara com o cara com o cara com o cara. A gente volta assim que o cara com 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 Obrigado.